Você tem muitos anos de vida, que você vai ter uma vida boa, porque você ainda vai ter uma grande vida pela frente, que nem eu. Você vai ter muito sucesso na sua carreira, no que você quiser ser, você ainda é pequeno, vai entender eu também, sabe? 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 Aí você vai saber quanto é que você vai entender, o que é trabalhar, você vai ter sucesso na sua carreira. Então agora eu vou cantar a música. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de mim pra você. O ovo eu consigo só admirar, mas te orando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca enverdecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou isso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu choro e sinto, ainda não, não tô. E é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro pude o fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser te cair. Obrigada.